Oi, oi, oi. Teste, um, dois, três. Teste. Teste. Vocês querem dar oi para o vídeo? Oi! 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 Ó, nós vamos abrir a caixinha, tá bom? Acabou de chegar um pacote de um negócio que eu acho que vai ser muito legal para você que está buscando melhorar a qualidade do áudio dos seus vídeos. Eu estou com esses dois carinhas aqui para poder fazer um unboxing rapidinho para vocês e daqui a pouco a gente vai para a sessão de testes. Mas antes, deixa eu mostrar o que tem aqui, né? Bora lá! Dentro dessa caixa tem um sistema de microfone sem fio para você usar no seu smartphone. É o equipamento da Maono, modelo WM620. Pronto, meus ajudantes? Pela luva da caixinha aqui vocês já conseguem ver o que é o sistema, como ele se apresenta, mas é um microfone, é um sistema de microfone super compacto, tem dois microfones com cancelamento de ruído, áudio a 48kHz, 16 bits, tem um range de até 100 metros de transmissão. Dá para você também usar ele no seu smartphone fazendo streaming ou fazendo postagens para redes sociais, gravações para as redes sociais. Tirando a luvinha aqui dentro da caixa a gente tem um manual, um manual que por enquanto a gente não vai precisar e o estojo para carregamento. Deixa eu ver, tem mais uns cabos aqui também. Tem o cabo USB do tipo C e uns ímãs. Vamos entender para que isso funciona já já, mas é o que vem dentro da caixa. E o estojo é de fato bem compacto, olha só o tamanzinho dele, é um estojo bem compacto, vamos dizer assim. E aqui a gente tem os dois microfones e também o receptor, nesse caso aqui o receptor USB do tipo C. Então o que eu vou fazer agora é um teste para vocês, para a gente conversar aqui sobre como é a qualidade desses microfones. Antes da gente entrar de fato no teste, só para mostrar para vocês, a case é bem pequenininha, eu não gostei muito da textura porque ela vai pegar bastante marca de dedo, podia ser meio fosco, seria melhor. Mas aqui na parte de trás tem o carregamento USB-C, um botãozinho para poder destravar e aí dentro você tem um receptor que é preso por ímã, é tudo preso por ímã e os microfones em si que usam a base para carregar as unidades, os microfones são carregados através da base. Então isso é bem legal porque num kit super portátil, bem pequenininho inclusive, olha só, bem pequeno mesmo, você consegue colocar na mochila, levar para todo lado e ter um áudio aí de melhor qualidade com seus microfones. Agora vamos mudar para o teste aqui e aí a gente conversa um pouco mais no final desse vídeo. Bora lá! Olá, olá, olá! Agora vocês estão me ouvindo pelo microfone do próprio Galaxy S23 Plus e eu estou com o kit da Maono aqui em mãos para a gente fazer esse teste em área aberta, um ambiente um pouco mais normal, um ambiente mais comum que a maioria de vocês vão usar. Vou deixar um na caixinha, vou usar o outro, você pode prender tanto por clipe, clipezinho normal para você colocar na blusa ou por um ímã, que aí você coloca ele por dentro da camisa. Eu vou fazer, deixa eu ver como é que vai ficar melhor, talvez o ímã, talvez o ímã fica melhor, aí ó, acho que assim vai ficar bom, né? Então vamos lá. A partir de agora eu vou colocar o transmissor, o receptor na verdade no celular e ver se o áudio muda, vamos ver. A partir de agora está gravando através do microfone USB, então beleza. Esse aqui é o microfone, é uma das unidades do microfone, você pode usar ele de forma independente ou com outro receptor, como eu mostrei para vocês, ou dá para uma pessoa usar, você vai fazer uma entrevista, então você coloca um microfone em cada um, você pode usar ele como um backup também, então imagina que você está usando por muito tempo a bateria desse aqui acaba, você pode colocar a bateria no outro, então isso é bem legal também, então tem essas possibilidades. Mas tem algumas coisas legais para a gente comentar sobre esses fones de ouvido, porque ele tem algumas funções extras que aqui na caixinha mesmo dá para a gente perceber. Eu desliguei o modo de cancelamento de ruído ativo, eu acho que ele não fica tão legal assim, mas se você está em um ambiente muito barulhento, pode ser interessante, pode salvar a sua gravação, o seu áudio, ele tem dois níveis diferentes, mas assim, se você puder usar sem o modo de cancelamento de ruído, é melhor, porque o áudio fica mais limpo, eu diria, fica mais abrangente. É ótimo você ter essa possibilidade de usar o modo de cancelamento de ruído quando você precisa, mas quando não precisa, eu acho que não tem necessidade não. Bom, vamos falar agora sobre os microfones, porque ele tem algumas funções extras e alguns botões aqui para a gente mexer nele, né? Bom, a primeira grande coisa que eu acho sensacional é o fato dele ter uma entrada TRS para microfones de lapela, então você pode usar esse kit aqui como um transmissor de áudio e não somente como um microfone, né? Então isso é bem legal, abre possibilidades muito legais, por exemplo, deixar ele no bolso da calça, da bermuda e usar um microfone mais discreto, por exemplo, então isso é uma possibilidade bem legal. Aqui na parte de baixo tem uma entrada USB-C, que funciona também como, tanto para carregamento do módulo sozinho, mas também ele dá uma saída de áudio, então você pode ligar um fone de ouvido USB-C aqui para poder escutar o que você está gravando. São três microfones, se eu não me engano, essas duas entradinhas aqui, né? Dá para ver que ele tem uma textura diferente. E aqui na parte de baixo também tem um microfone para cancelamento de ruído. Como eu falei, ele tem dois modos diferentes. Sobre os botões, ele tem um botão de mútuo para você mutar um microfone, um dos microfones, um botão para você entrar no modo de gravação, que o site da Maono fala, lá no material promocional, eles falam de instrumentos musicais. Ele dá um pouquinho de eco, um pouquinho de reverb na voz, mas eu não acho tão legal para a voz. Eu acho legal para você gravar um instrumento, tipo um violão, sei lá, uma bateria, algum tipo de instrumento musical. Eles, inclusive, falam de, eles têm alguns materiais lá, que um desses microfones fica na voz e o outro microfone fica preso pertinho do violão para você fazer uma gravação, né? Uma sessão de gravação com um único, com esses dois microfones e um único receptor. Então, é bem bacana também. Sinceramente, eu não uso e talvez não vou usar essa função tão cedo. Mas, do outro lado, os mais importantes, que são o botão de liga-desliga, para você ligar e desligar o receptor, o transmissor, na verdade, e o botão de cancelamento de ruído, que nessa cor aqui, no preto, ele é meio roxinho. Mas, esse kit também tem na cor branco, rosa e roxo. Então, depende da cor que você comprar. Mas, é um botão diferente, para você ligar e desligar o cancelamento de ruído do kit do microfone. Uma coisa legal, deixa eu ligar ele aqui. E aí, agora, o microfone vai ficar meio zoado, porque eu estou com uma unidade na minha mão. Mas, eu só queria mostrar que, ativando o cancelamento de ruído em uma unidade, olha só, ele funciona na outra também. Então, você muda em um dos microfones e ele muda para o sistema todo. Inclusive, eu posso apertar no outro microfone que eu tenho, e ele vai desligar o cancelamento de ruído. Está vendo? Eu também posso habilitar e desabilitar essa função no receptor. No receptor tem alguns modos de ganho, né? Inclusive, neste momento, eu estou gravando com o modo de ganho número 1. Chega até o 4. Eu vou fazer uma gravação no modo 4. Depende muito do nível que você quer essa gravação, mas eu acho que o 4 começa a estourar um pouco demais. Eu vou fazer a gravação de qualquer forma, para vocês darem uma olhada. Mas, de qualquer forma, esse aqui é o kitzinho de microfones WM620 da Maono. Cara, ele é muito pequenininho. Ele é muito legal, muito portátil. Eu, definitivamente, vou usar isso aqui no meu dia a dia de gravações. Poxa, sensacional. Sensacional. Eu tirei o receptor aqui para poder falar com vocês que aqui na parte de baixo ele também tem um botão para poder ligar e desligar o modo de cancelamento de ruído, o modo de captação com menos ruído, e uma chave seletora de níveis de volume. E isso é legal porque, sei lá, caso você esteja usando o microfone com ganho mais baixo e tudo mais, você consegue regular logo no receptor o ganho que você quer dar. Nos meus testes aqui, ele está sempre com o nível 1, e aí você pode chegar até o nível 4. No receptor você ainda tem uma saída P2, para você monitorar o áudio, né, via um fone de ouvido, e você consegue carregar o seu celular, o seu device, seja Android ou seja os novos iPhones, com a porta USB-C que ele tem na lateral. Então você deixa ele plugado lá e ainda tem uma saída para fone de ouvido e uma saída, uma entrada, né, de carregamento. Muito bacana. De novo, muito legal todo esse kit. Eu não falei muito sobre compatibilidade, mas como ele usa USB-C, você pode usar em qualquer smartphone Android, que ele vai funcionar em qualquer smartphone Android, e nos novos iPhones que usam aí a porta USB do tipo C. Se você usa um iPhone 14 ou os mais antigos, aí não vai ter esse kit disponível, você vai ter que procurar outros modelos, porque o da Maono, esse modelo que eu estou com ele aqui, você tem ele disponível somente em USB-C. Estou dando uma olhada aqui melhor no manual desse microfone, e se você comprar, dê uma olhada, porque tem bastante função para você descobrir a mais aqui. Mas só um negócio que eu não comentei, ele tem até 18 horas de bateria. Então, poxa, para mim vai uma semana de gravações tranquilamente usando a bateria destes microfones aqui. Eu achei ele muito bacana porque ele é pequenininho, então ele não fica pesando na camisa, sabe, jogando a gola da camisa para frente. E como eu falei, se você quiser usar ainda o microfone do tipo TRS, você pode, tem a possibilidade. Vou só fazer um teste rápido aqui para vocês de range, vamos ver se vai dar para pegar direitinho. Mas, ó, estou aqui na minha casa, estou conectado aqui no celular, no Galaxy S23 Plus, conectado aqui o microfone. Deixa eu ir um pouquinho longe aqui para ver como é que o áudio se sai. Porque, dessa forma, eu consigo, sei lá, acho que agora eu estou uns 5 metros, talvez, eu consigo conversar com vocês, mesmo estando longe da câmera, e o áudio ainda vai estar muito bom. Então, nesse momento, agora eu vou virar de costas para o celular, vamos ver se ele pega o áudio, aí a gente vai descobrir isso melhor lá na hora da edição. Mas, olha só, eu estou bem longe, não consigo nem me ver no retorno da câmera, e acredito eu que o áudio está muito legal. Tem barulho de criança aqui em casa, enfim, eu tenho 3 crianças agora, mas é isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado desse teste, espero que vocês tenham gostado desse kit de microfones da Maono, o W620. Maono, muito obrigado por ter enviado esse kit aqui para poder fazer o teste. Eu adoro esse tipo de equipamento. Acho que adiciona uma possibilidade, uma versatilidade muito legal para a gente que grava conteúdo com o celular. Então, muito obrigado por esse kit. Deixa eu retornar agora para o estúdio para a gente finalizar esse vídeo. O que eu mais gostei, de verdade, foi o fato dele ser portátil, pequeno, e dentro dessa unidade já ter a bateria, os dois microfones e o receptor. Então, tipo, é muito fácil você levar para todo lado e carregar e tudo mais. Se você quiser comprar o seu kit de microfones sem fio da Maono, eu vou deixar o link, tudo certinho aqui embaixo. Comprando por esse link você me ajuda a trazer mais e mais conteúdos aqui no canal. Mas fica aí a minha recomendação de um kit de microfones com range bem legal, com qualidade bem legal, com características bem legais, e ainda bem bonitinho também para você usar aí nas suas produções audiovisuais. Se quiser o link está aqui na descrição, não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo porque me ajuda pra caramba. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Pronto!